Pois sim, evidentemente, claro, excelentíssimos e refilhados espíritos, os senhores têm razões bem certas, bem pesadas e informadas, armadas de um saber rígido, como a justiça, para as tuplamar caducas e ingênuas, como um sonho infantil. A usopia, a esperança, a fé do homem, vocês sabem, os que já não se deixam enganar, que pensam curto e grosso, do alto das vossas carnes frias e velhecidas, sob o ouro das velhas retóricas. Vocês sabem quanto ao homem, como é para se portar, dora em diante, e como este bendito desejo de mudar o mundo, é para se sempre conto da carochina. Porque quanto ao homem, os senhores foram categóricos, pesta franzida, sobre olho grave e olho sagaz, boca bastosa e língua amarga, de tanto terem vocês mesmos, noutro tempo, chupado a teta dos amanhãs. Os senhores decretaram o fim do sonho, basta de sonhos, quietinhos aí, sonhadores. Nada mais há a esperar da canalice humana, senão fazer votos de low profile em sécula, sécula, sécula. No desastre certo e definitivo, desejar apenas pequenos maus, trazer para o redor de si as pedras da ruína e organizar o seu salvo, se quem puder, ideológico, já que em nossa casa, mesmo assim, há que se coma. É uma questão de considerar o cadáver sangrente da história, porque está muito morta a história, já não há, seriamente, sensatamente, racionalmente, segundo o vosso senso e a luz das senhoras, segundo a razão e a seriedade com que a vós perfumais, já não há lugar para o impossível, nem para esses fantasmas e sonhadores. A convicção dos espíritos, a certeza dos corações e, oh meu Deus, essas baixezas, o progresso coletivo das consciências, a invenção do futuro e, oh, rio à vontade, essas boias rotas, a luta e o compromisso. É estudar também, não é? Basta pronunciá-las publicamente ainda estas palavras? Agora, a senhora, é obsceno, não? Dizem vocês, enquanto vocejam de manhã, perante o dia que se levanta e que vejam bem, que tem de ser novo, oh, estúpido, é que o mundo já está com os dois pés para a cola e vocês à espera de braços cruzados, com os vossos velhos amores vencidos, contemplando aos pés, ranhosos e banhados nos seguros acres do remorso, os restos dispéssimos do humanismo, como crianças tomadas de raiva, pelo patagaio de patel estragado na borrasca, espesinhado na rua. Pois bem, ilustres senhores, penteadinhos como, mas para aqui, emplumados de nunca mais, engravatados até ao sufoco de realismo objetivo, apodreço-me, apodrecei, pois, no ranço gorduroso do vosso tédio, a sós vos deixamos, trocando aperitivos requintados de cinismo esteta, fiquem com o risinho, o encolher de ombro do enfado persista, o gozo cansado da ironia, fiquem com o gozo frouxo de desleixo, com a arte mórbida que nos teatros, perante as cadeiras de berludo, rumila o desprezo, o barraivoso de viver. Deixamos-vos, nesses colóquios de solteironas, a tricurtar o mortalho do futuro, com os ossos descorados nos vossos sonhos. Mas, por amor de Deus, poupai a juventude desejosa, às cabeças teimosas da vida, o bispo do sarcasmo e da compaixão altiva, essa compaixão mínima, intergeracional, garantida, que cheira ao mijo dos velhos. Quando a nós gostam de orar, que vimos e lemos tanto quanto a vós, e a cuja memória, como a nossa, abarrota de desastre e de fúrias, nós que de olhos abertos e a consciência transbordante de tantas provas, de tantas quedas, de tantas renúncias, sabemos pegar na mão de uma criança sem mentir, e rir, com o corpo todo, até à alegria, sim. Quando um rosto nasce ao entardecer, nós, úcidos, até à queimadura, mas sem desprezo pela inocência e pela candura dos simples, inventaremos utopias precárias e frágeis, como o abraço sincero dos amantes, que nada ignoram nas ameaças latentes, que seremos de novo os fios de uma esperança insolente, uma esperança que dê corpo e coração ao desejo, bem no meio das realidades odiadas, uma esperança sem prova, uma esperança inquieta consigo e que sabe a lição da desgraça, mas que respira o esplendor dos dias, e o vento solto da ira e a recusa reafirmaremos sobre sultos e machadados, invocaremos a fé no homem, apesar do homem, por necessidade podem rir, se o desabasso vos faz comichão no bigode, nós somos do partido dos povos dizimados e famintos, dos expatriados, dos expulsos, dos humilhados, para quem a esperança violenta é o que resta para roer, e guardem bem os vossos reiços, na cigarra galita. Existe uma outra sageza, das favelas, dos bairros de lata, dos territórios ocupados, dos centros de retenção, dos boat people, dos povos sem sítio, sem boca, uma sageza incómoda e virulenta, que sabe com quantos cadáveres se paga a esperança, mas com quanto também se paga a submissão razoável à ordem das coisas, é em nome desta sageza severa que a alternativa não tem, senão o sono ceboso dos arrependidos, que nós reivindicamos. Perante os finos detractores dos amanhãs, os desiludidos de todos os ismos, os pós-modernos, maníaco ou depressivos, uma esperança aguerrida, quando nós, sem mais prudência, apanhamos a esperança caída pelo chão e armámos-la, sem ilusão e sem deusas, com os argumentos primeiros da vida, o desejo, o sonho, a vontade de crescer. E para vós, enfim, ilustres espíritos, desiludidos de tudo, quando ouvirem a juventude cantar de novo os seus sonhos, passem ao largo. Franz Kafka disse-vos um dia de uma vez por todas, quando não se é capaz de dar coragem, o melhor é ficar calado. Elogio do risco, apelo aos bons vivão. Não, a vida não é isto, nos querem fazer engolir, esta coisa fofinha, limpinha e sem riscos. Uma vida, ah, precavida de tudo, uma vida, ah, protegida de tudo, blindada de prevenções, aparelhada de precauções, porra! Não! Não se vive uma vida de homem sem perigos, como? Sem falhas, olha, olha, sem feridas, não. Sem manchas, sem pó, sem o humor e o suor, sem defeitos corporais, sem os rios violentos assanhados, sem os ventos desvairados, assanhados, sem os excessos brutais da neve e do fogo, sem o acaso da queda, sem a fraqueza, sem a perda, sem sofrer e sem envelhecer. Ou então não se vive. É que, porra, viver não é seguro. Viver é um voo de barboleta por entre as chamas. Caminhar é um risco, respirar é um risco. Desde o primeiro passo, o primeiro alento na vida, ou, ou então não se vive. Fica-se plantado entre si e a sua sombra. Pequenas coisas móveis, mudas e irrisórias, vidas encravadas. Cravadas na ideia única de continuar a existir. Existir contra, contra e contra. Contra tudo que ameaça, o céu, a rua, a mão do outro, o chão que mexe, o vidro, os monstro, que espreita. A gordura na arténia. Ah! É viver estupidamente, grotescamente contra. É viver contra a vida. Enfiados em coletes cheios de saúde, no vazio do mundo, a capitalizar anos como banqueiros, ávaros e cobardas. Na pretensão, cretinos de manter íntegro o que é contínua e infinita perda. enturo agindo como merceiros, dozeando isto e aquilo, medindo a fome, a sede e o prazer, até ao pouco cheio do peso justo, lavando o doodoro, esfregando o sabor, recusando a nódoa, limpando o invisível, dissimulado, acceptizando o desejo, elucidando o eu perturbador, purificando, purificando, purificando o impuro e... Lamento. É que acontece, pois claro, que o impuro é a vida. Que uma vida viva, sua, muda, fede também, corrompe e corrompe-se. Que não há prazer que não tenha o seu encargo. Não há carne. Não há pensamento ou paixão que não tenha o seu ânus e a sua sujidade. Lamento, mas toda a vida faz o seu ninho na decomposição. Ex ester corum aurum. Corpo em alerta, suspeição generalizada, cautela com o que entra, tabaco, vinho, gorduras, assados, enchidos, tripas, vírus perforante, miasmas, imigrantes. Pois bem, seja, vivam lá, íntegros. Levem até às vossas últimas consequências, pois, a vidinha clima e climatizada nos vossos sanatórios, vivam de água relavada e de alface três vezes escorrida, vivam a vossa não vida, detergentada, pastelizada, desnatada, expurgada, desengordurada, desinfetada, esfoliada, depilada, escamada, deserrugada. É isso, vida, desinfectada, desafectada, vida de risco zero, que mesmo é dizer vida nula, anulada. Não! Disso não, senhores. à vossa nevrozazinha seca das setas fóbicos, não obedeceremos, não iremos chupar a medo da vossa tisana no vosso quarto estéril. Lanço um apelo aos vivos, aos bons vivam, esses precisamente a que a sabedoria do povo chama os bons vivam. Glória à desordem contra os maus vivam. avançaremos de lança em riste, travemos as batalhas do pleno prazer, da vida plena e inteira, da vida desfrutada. Bebamos de laços levantados e coração ao alto, os vinhos sábios, os álcoois raros, fumemos os tabacos subtis, venham as prissas saborosas, as volúpias desbragadas, as bocas úmidas, os corpos abundantes, deixem-nos gozar uma e outra vez. morreremos sim, morreremos brevemente com vocês, mas vivos, tememos a morte sim, porque ela nos priva, mas vocês, partezas, vocês privam-se de viver por temor da morte, por conseguinte, vocês sobreviverão intactos e íntegros nas vossas gaiolas de vidro, já nós, debuchados até ao fim da carne, desragrados de todos os sentidos, arriscar-nos emos ao contágio dos prazeres, com os nossos dentes de ogre, bebendo, fumando, amando, roendo os nossos prazeres apimentados até ao tutano, desgastados e impuros, às livres. mas que é isto? A coisa é esta, afinal, esta vontade de juventude deslumbrada, esta obsessão obcecada que faz de cada qual o entorno, por julgar o jogo do jovem até quando a pele lhe cai, que é isto, que mundo é este que queremos, que queremos crer como nos fanáticos, frescura e firmeza na pele, ar poçante, ventre liso, corpos e almas cristalizados na sua verdura nativa, sem mais envelhecer, nem pelo, nem nada, sem mais crescer de um cansaço ou de uma derrota que a povo é este de homens e mulheres que se crêem fortes por aparentar e manter-se o que já não são, porque sementem em si próprios e sobre esta mentira fundam a ordem dos valores. Só a juventude é grande, tudo o resto é fraqueza, acima de tudo não envelhecer, acima de tudo não aparentar envelhecer, acima de tudo de tudo de tudo e não ter ar velho, embeber o leite, a pele no leite das auroras, manter a alma lisa e leve como um ovo acabado de pôr, o vinho, a ruda e a expressora do tempo, que horror, Deus me livre, que suplício infinito, oitavo círculo do inferno, é sim, pois é, vejamos, viver envelhece, viver será assim essa coisa insuportável que é ser, ou seja, mudar, e tornar-se o inadmissível, o que era preciso era parar o tempo, repetir-se jovem até à morte, beber até à última gota da taça da juventude, ser jovem para ser belo, pensar jovem para graçar bem, falar jovem para falar com brilho, é melhor, portanto, ser um jovem ator que um velho comediante, um jovem amante que um amante em envelhecer, que um velho artesão, um jovem empreendedor, uma jovem beleza, que uma já velha já, era melhor resumindo, ser jovem do que velho envelhecido e em envelhecer. Ah, pois, não digo que não, há que amar a juventude, é verdade, quando a juventude é jovem, flexível, até à insuência, hábil, até ao espanto, ágil na revolta, rápida a amar, há vida de crescer, feliz por envelhecer. Mas atenção, são estas virtudes que também encontramos sobre peles velhas e todos sabemos de almas jovens, secas e rançosas, como salgadinhos, fora de prazo, é que a juventude é boa, sobretudo, quando é a juventude preservada, na velhice conquistada, enfim, cá por mim gosto de envelhecer, gosto da beleza que perdura a outra, por entre as rugas e sobre a cabeleira, embranquecida por longos sonhos, gosto das velhas muito velhas, de olho risalho, entre suspiros e resmunguices, gosto do pé frágil que percebe melhor o sentido do caminho quando sofre com a pedra no caminho, gosto do ombro curvado que insiste contra o vento porque já está para lá dos ventos, gosto da memória profunda que faz o pensamento verdadeiramente novo por ter sido extraída lá do fundo, gosto das mãos daqueles velhos trémulos perante o peso das coisas e do saco das compras bem provido de certezas, gosto daquelas mulheres velhas serenas à margem do tempo cujos amores perdidos povoam o silêncio de uma estranha e terrível doença, de uma estranha e terrível doçura, e gosto da sua fúria muda e terna perante a tola vaidade da juventude, gosto da grande paciência dos que quase à beira de morrer sabem habitar uma hora como se habita uma vida, gosto dos olhares gastos de tantas fatices cores e noites que deixaram de ser armas, que deixaram de saber ferir, que são já só um fulgor longínquo e fiel, gosto das silhuetas que hesitam na borda do passeio e se apagam a sorrir ligeiras para não atrapalhar nada, para dar lugar no murmúrio à vida violenta, gosto da velhice que compreende e se cala, porque sabe o que custa um desejo, também gosto da velhice assim quando ela se repete que na vida se joga entre o lembrar e o esquecer. Eis o mundo suponho como devia ser, onde o jovem pegaria na mão do velho para sentir bater na sua palma um tempo comum, o mesmo sangue, o mesmo terror, a unânime pulsação do que está vivo. Velhice seria a idade desejável do remorso sem rancor, da recusa sem capricho, do desejo sem afábula. Compreenderíamos então o prestígio de uma carícia na carne áspera desgastada e o preço de um beijo desdentado no ar fresco da manhã. É velhice onde ilusiam, pois velhice é a única coisa sem proprietário, enquanto a juventude possui tudo sem ter resvernocence, via um gesto obsceno e a dor nos ossos uma necessidade como a chuva. Não é cretino odiar o céu porque chove, pintar o cabelo, os mortos torcem-se de riso e deveríamos estar bem cientes de que é de orgulhoso expreso pela juventude invejá-la, celebrá-la, abençoá-la pela rigidez da sua narga e pelo seu seio firme. Ser moderna é ir contra os nove décimos do seu tempo. Sejamos modernos da melhor maneira, sejamos velhistas também, reabilitemos a lentidão, o passo silencioso, o contrapeso da memória, a beleza trabalhada pela idade, o pensamento demorado e denso. Hávemos de querer-nos, porra, homens e mulheres mestiçadas, de jovem e de velho, alegres e graves, insolentes e perplexos, vivos de ideias e de desejos, mas um pouco lentos a perceber. Sábios não em nada, golosos de fazer, de refazer, golosos do risco e do novo, mas não sem ter deixado amadurecer a fome para sentir a sua razão. Que a juventude sim dê um chuto no cu do mundo, mas que a velhice lhe guia o pé é uma questão de equilíbrio. Não há mares sem não houver terras, nem verdadeiros jovens sem verdadeiros velhos. amém.